Ai, que soninho! Vim atrás da mamãe pra ela fazer o meu mingau! E olha, gente, como sempre quem veio comigo... Eu! O Otavinho! Gente do céu, eu também tô doida que a mamãe faça o meu mingau! Oh! Tô cheia de sono! Hoje eu e a Lili, a gente ficou assistindo o YouTube, jogando um pouquinho... Não foi, Lili? Foi sim, Otavinho! Hoje a gente não teve algo, turminha! Ah, foi reunião de pais e mestres! Então a gente ficou em casa e aproveitou bastante, não foi? Foi sim! Mas agora, hora de dormir! E você sabe, né, Lili? Eu sou dorminhãoquinho, eu adoro dormir! Então, galerinha, diz aí! Que horas vocês dormem na casa de vocês? Ah, muito bem! E vocês estudam de manhã? Boa tarde! Eu e a Lili, a gente estuda de manhã na mesma creche, né, Lili? É isso aí! Eu adoro a minha creche! Hum, lá a gente brinca! Depois tem a hora do lanchinho! Depois a tia deixa a gente tirar um cochilo! Ah, é tia! Vocês aí chamam professor ou tia? Aqui a gente chama tia! É isso aí! Igual a nossa tia! É verdade! É muito engraçado isso, né, galerinha? Cada região fala de um jeito! Ó, ó Tavinho! Cadê a mamãe? Ah, eu não sei! A última vez que eu vi a mamãe, ela tava colocando o Davizinho pra dormir! Ah, capaz! O Davi, ele demora muito pra dormir! É verdade! Eu dormo super rápido, turminha! E eu demoro pra dormir! É verdade! Eu sempre fico... Ó, Tavinho! Acorda aí pra brincar mais um pouco comigo, Tavinho! Ó, Tavinho! Acorda aí, Tavinho! E eu nunca acordo! Porque eu sou bem dorminhoco mesmo! Agora a gente precisa da mamãe, Deli! A gente não sabe fazer nosso mingau sozinho! Ih, sozinho? Nem pensar, né? A gente não sabe nada de cozinha! Ah, não! Olha o liquidificador dela! Tá bem aqui do lado! E ela não está aqui! Com certeza deve estar com o Davi! Oi, crianças! Ih, a mamãe! Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui com o Otavinho e com a Lili! Ih, e olha só, turminha! Vou fazer o mingauzinho deles e depois a gente vai trocá-los pra dormir, tá bom? Conta aqui nos comentários o que vocês fazem na rotina de vocês! Vocês jantam primeiro, depois tomam banho, depois trocam de roupa... Como que é? Aqui eles já tomaram banho, brincaram um pouquinho... E agora vieram aqui na cozinha me pedir um mingauzinho, não é isso? Isso mesmo! A gente também já jantou mais cedo, né? Mas agora a gente precisa do nosso mingau, mamãe! Isso aí, mamãe! Ah, eu tô com a barriguinha vazia! Que história, Lili! Você acabou de jantar, meu amor! Ih, é verdade! Ah, mamãe, olha! Eu vou querer o meu mingau de... Deixa eu ver, deixa eu ver... Eu acho que de... Abacate! Gente, eu adoro abacate! Vocês também? Me conta aqui nos comentários! O Otavinho adora abacate, né, meu filho? Adoro, gente! Ah, é tão nutritivo e tão gostoso! É verdade! E a Lili? Você quer o quê, Lili? Ah, mamãe, deixa eu ver! Hum! Hum! Acho que eu quero o mingau de morango! Morango? Ah, aqui tá na safra do morango! Então tem muito morango pra gente fazer mingauzinho pros bebês! E aí, galerinha, qual vocês preferem? Abacate ou morango? Me deixa aqui nos comentários! E ó, não esquece! Clica no gostei, se inscreve no canal e diz aí! Se vocês gostam dos gêmeos, eu trago mais e mais vezes, tá bom? Não esquece, turminha! Agora, olha só! Vocês dois, vamos esperar lá no quarto, tá? Pra não fazer bagunça enquanto eu tô fazendo o mingauzinho de vocês! Pode deixar, mamãe! Ô, Otávio, vamos logo! A mamãe já disse pra gente ir pro cotinho! Ah, tá bom, Lili! Ô, galerinha, a gente espera vocês lá, hein! Vamos lá! Vamos! Vamos logo, Otávio! Então, vamos lá começar! Eu tô aqui, vou fazer o mamar da Lili e do Otávio, porque, ó, tá na horinha deles dormirem, então tá aqui a mamar da Lili e aqui do Otávinho. E eu tô aqui, ó, com o meu liquidificador super fofinho. Vou fazer primeiro o do Otávio. Esse mamãe é gigante, então eu sei que eles não tomam tudo, mas de qualquer forma eu deixo do ladinho da cama e qualquer hora eles podem ir lá e pegar, né? Olha só! Olha o tanto de leite, turminha! O do Otávinho eu vou fazer de abacate, então vou usar o meu corante alimentício verde. Só umas gotinhas, acho que deu. Foi até demais. Vou fechar aqui, ó, e nós vamos bater. Acho que foi. Olha, fica até difícil de bater porque é muito grande esse mamar. Ó, mas ficou verdinho tipo abacate mesmo, ó. Não ficou muito escuro nem muito clarinho. Deixar aqui. Vou colocar a tampinha de proteção do mamar do Otávio. E vamos fechar aqui, ó. Pronto! Agora eu vou fazer o da Lili. Como é muito leite, nem precisa aqui, ó, lavar nem nada. Vou abrir aqui. O da Lili veio com esse suporte pra ela segurar, não sei porquê. E o do Otávinho não veio. Coloquei aqui o leitinho e o dela eu vou fazer de morango. Vamos ver se vai cair aqui, né? É, eu acho que a escora já acabou. Mas acho que dá, né, turminha? Vamos tampar aqui e bater. Vamos tampar aqui. Acho que foi. Deixa eu virar aqui. Vamos servir. E nossa! Que mamar gigante! Será que a Lili vai tomar tudo? E o Otávinho, turminha, será? Agora eu quero saber de vocês. Qual é o seu mamar favorito? Abacate. Do Otávinho, ele adora abacate. Quer dizer, também o favorito dele é chocolate. Mas, ó, minha tinta tá bem no finalzinho. E aqui, morango. Qual desses dois vocês mais gostam? Me deixa aqui nos comentários e não esquece. Clica no gostei, se inscreve no canal. E vamos lá levar esse mamazinho. Hum, a mamãe tá demorando. Ô, Otávinho, vamos jogar mais uma partida de videogame? E ele de nem pensar. Hum, eu tô cheia de sono. Tô só esperando meu mingauzinho pra cair no sono. Ai, 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 Otávio. Olha, você é muito preguiçoso, hein? Ô, galerinha, vocês são preguiçosos assim, igual o Otávinho? Ou vocês são assim, feito eu, que não consegue dormir direito? Hahahaha. Tem gente que não gosta de dormir, mas eu adoro. Ah, eu também, né, Otávio? Mas não agora. Eu tava afim de jogar um pouquinho de videogame. Ai, Gigi, só vou sozinha, então. Tá bom. Ei, crianças. A mamãe chegou. Nada de videogame, Lili. Tá na hora de dormir. Ai, gente, eu quase consegui. Olha só, pessoal, já trouxe aqui o mingauzinho dos dois, mas antes a gente precisa trocá-los. Olha só. Trouxe esse pijama pra Lili hoje. Bem bonitinho, né? Olha que fofura. Rosinha, um xadrez bem lindo, ó. Lindo, né? Isso aí, Lili. E olha o do Otávinho. Ai, que legal, mamãe. A Lili só gosta do ar-condicionado super frio, então eu não vou passar frio hoje. Claro que não, Otávio. Ó, ó a blusinha. Ai, que fofura. Muito fofo, né? Então vem aqui, meu filho. Vamos lá trocar de roupa primeiro. Isso. E daí depois a gente toma um mingauzinho, né? É isso aí, mamãe. Eu tô cheia de sono, viu? Ih, Otávinho. Tomara que a Lili deixe você dormir logo, né, filho? Ah, mamãe. Eu gosto de ficar brincando e o Otávinho só quer saber de dormir. É porque ele tá cansado, Lili. Tem que deixar ele dormir, tá bom? Tá bom, né? Ah, é que você cansa menos que o Otávinho, o Otávinho. Ele gosta de dormir cedo, né, filho? Isso aí, mamãe. Olha que lindo que ele fica, Tominha. Ai, que fofurinha. Agora você, Lili. Vem aqui com a mamãe. Ah, tá bom. Olha, eu gostei muito desse meu pijama, viu? Você achou bonito? Eu achei muito bonito. É bonito mesmo, né, Lili? Vamos ver se a galerinha gosta também. Eu adoro xadrez. Eu também, mamãe. Pois é, por isso que eu mandei fazer esse pra você. Você lembra? Eu lembro. Ah. A mamãe mandou fazer na costureira. Com muito carinho pra Lili. Eu sei, mamãe. E ficou do meu tamanho. Pois é. Porque a Lili é super pequenininha, pessoal. Então tinha que ser um pijaminha sob medida, né, Lili? Isso. Ai, olha que linda. Ai, esses dois são muito fofinhos, né, Turminha? Agora vamos lá dar o mingauzinho pro Otavinha? Vamos, vamos, vamos. Otavinha, vem cá, meu filho. Tira a chupeta. E agora a mamãe vai dar o seu mingauzinho. Toma lá. Ai, mamãe, eu posso tomar o rechazinho depois. Ai, Otávio. Tá bom, meu filho. Olha, eu vou deixar o seu mamãe com você aqui, tá bom? Tá bom. Ó, não pede, filho. Já, já tem que dormir. Ô, Lili, você quer ajuda? Ai, por favor, né, mamãe? Então vem aqui, Lili. Dá essa chupeta pra sua mãe. Olha só, galerinha. O dela foi de moranguinho. Então toma lá, filha. Ah! Ô, mamãe, eu posso tomar o rechazinho sozinha. Ai, Lili, sério? Sério? Deixa eu colocar a gente na cama que quando eu sentir fome eu tomo. Ai, Lili, você não tomou quase nada. Quem não queria mingau, né, Lili? Queria sim. Ah, então tá bom. Vou colocar os gêmeos na cama agora, turminha. Vou tirar aqui. Colocar um travesseirinho pra cada. Vou colocar esse aqui do lado que é pra ninguém bater a cabeça ali, né? Vamos lá, Otavinho. Ah, tá bom, mamãe. Fica aí, meu filho. Tá bom. E agora você, Lili. Ah, mamãe. Ô, Lili, tem que deitar. Ai, eu já vou deitar. Ai, Lili. Toma sua chupeta, minha filha. Tá. Ah, tá até me dando sono agora. Mas antes eu vou me despedir do pessoal. Ô, galerinha, espero muito que vocês tenham gostado de ver a nossa rotina da noite mais uma vez. Não esquece, turminha, clica no gostei, se inscreve no canal e deixa um super comentário. E, ó, não sai daí, não. Por que, Otavio? Hum, porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. E, gente, que sono, ó. Ah, não, Otavinho. Vamos brincar mais de um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.